O Governo da República Portugal continua a coopera ao Timor-Leste e hoje desenvolve a área prioritária do Sira. Primeiro-Ministro Portugal, António Costa Hatete, Governo da República Portuguesa, comprometido apoio ao Timor-Leste e ao Rússia Plano Cooperação Bilateral e ao Programa de Governação da Sia, nebe-lidera o primeiro-ministro Xanana Guzmão. O Chefe-Governo de Portugal afirma que o CIPLano Cooperação, nebe-lidera, identifica a área estratégica do Sira, o apriu do Rio de Janeiro e 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 do Rio de Janeiro, onde responde ao programa prioritário e ao mandato de governação ida-ne-ne-a. O Governo da República Portugal e a disponibilidade a explora na forma forçada ida, onde apoio no desenvolvimento do Timor-Leste e a área de capacitação institucional e recurso humano, justiça, conectividade aéreo, conectividade e comunicação no desenvolvimento de infraestrutura Sira-Selo. O Portugal está disponível para explorar formas de reforçar a cooperação já existente, assim como alargar novas áreas de cooperação, algumas delas já identificadas como prioritárias pelo governo de Timor, com uma capacitação institucional e de recursos humanos timorenses na área da justiça, ou colaborar no desenvolvimento de infraestruturas de transporte, da construção e da habitação, assim como no setor da conectividade digital, cabos marinos e comunicações móveis, ou a economia azul. Portugal é o principal parceiro comercial europeu de Timor e contamos com uma presença significativa de empresas, mas podemos melhorar, devemos melhorar, o desempenho dos dois países ao nível comercial e do investimento. Queremos que as empresas portuguesas aumentem a sua presença em Timor e com isso contribuam ainda mais para o desenvolvimento e crescimento do país. Primeiro-ministro, Cairrala Xanana Guzman, informa, Portugal, o Timor-Leste, a Nessã País Irmãos, nebecuntino, estabelece plano de cooperação bilateral, rode apoio malo e setor roto, liliuba e setor educação, formação recursos humanos, no área ciracelo. Portugal é, eu diria, o nosso país, país irmão, não só pelo que é o governamental desempenhado, na nossa luta pela soberania, o qual nunca poderei esquecer e parar de agradecer, mas também pela contínua cooperação bilateral e pelo investimento português em praticamente todos os setores comerciais para o nosso desenvolvimento. Não posso aqui referir a longa lista de todas as áreas de cooperação, onde Portugal é um parceiro inestadível. Se não, nunca mais comemos as surmesas, nem começamos a um jantar. Mas não posso deixar de sublinhar áreas fundamentais que gostaríamos de ver reforçadas, como as áreas de educação, informação de recursos humanos, da justiça, das finanças públicas, da saúde, da defesa, da segurança social, do turismo e do desenvolvimento de infraestruturas básicas. O governo de Portugal nos promete apoio à assistência técnica do Timor-Leste em uma adesão base no nosso apoio à integração da Organização Mundial do Comércio. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, RTTL. E aí, até os espectadores, já estão aqui na informação que vocês estão se inscrevendo. Então, se inscreva no botão de notificação ou deixe-se de comentário para fazer tudo isso.